Música Programa Radaraga, esse programa que não perde nada aqui desse grande evento que é o Congresso das Mulheres, gente. Esse congresso tá lindo demais, o congresso tá acontecendo aqui em São Paulo, no Transamérica Expo Center. E eu tô aqui ó, no estande da FIA, a FIA que é muito engajada, não só no agronegócio, mas também aqui no universo feminino pro agronegócio. Eu tô aqui falando com a Camila Mourad, que é coordenadora da Academia... De Liderança pra Mulheres do Agronegócio. Gente, é a Academia de Liderança pra Mulheres do Agronegócio, é um projeto que tem um viés de desenvolvimento, de conhecimento, de aprendizado muito bacana. E tô aqui também com o professor Cláudio Pinheiro, que é coordenador do PENSA. Começando aqui pelo Cláudio, o Cláudio, me fala um pouco sobre o PENSA, o que é esse projeto, e um pouco sobre a FIA também, e a importância de estar aqui nesse evento. Perfeito. O PENSA, na verdade, é um programa de agronegócios que faz parte da FIA. A FIA é uma escola de negócios que foi criada por professores da USP, do Departamento de Administração da Universidade de São Paulo. O nosso programa tem 33 anos de idade, na verdade, foi um dos programas pioneiros no Brasil, que trouxe o conceito de agribusiness, de agronegócio. De olhar de uma forma sistêmica todos os elos das cadeias produtivas ligadas ao agronegócio. O PENSA é um programa de agronegócios dentro da FIA, onde o projeto da ALMA, que a Camila coordena, faz parte, em parceria com a Corteva e com a BAG, Associação Brasileira de Agronegócios. E é o nosso programa que hoje traz mais motivação para a nossa equipe, que é formada por muitas mulheres, muitas líderes ligadas ao agronegócio, que, de fato, a gente viu um momento de uma transição muito intensa das mulheres assumindo papéis de liderança em diferentes áreas, em diferentes contextos do universo do agronegócio. Eu acho que isso é uma tendência natural, porque as mulheres à frente dos negócios dão muito certo, gente. A dedicação, a busca por conhecimento, o desenvolvimento, né, Camila? Aliás, parabéns, eu tive lá no evento ontem, lá no ALMA, espetacular. Eu fiquei assim, boquiaberto, com a felicidade, com o desenvolvimento, com o brilho no horário das mulheres, viu? Parabéns. Me fala um pouco sobre esse projeto, como que ele funciona, qual que é o objetivo dele, e o que ele tem impactado na vida dessas empresárias do agronegócio. Perfeito. Bom, a ALMA é um programa, como o Claudio já colocou, em parceria com a Corteva e com a Abag, de desenvolvimento para as produtoras rurais. Então, tem esse foco no negócio rural, olhando para a produtora. E ele tem a parte de cursos, das aulas online, que começam em abril, e elas, ao longo dos meses, fazem as aulas, que vão falar sobre inovação, vão falar sobre liderança, sobre o conceito de agronegócio, economia, tá? Então, tem um pouquinho de tudo. E aí, depois, elas desenvolvem um projeto de engajamento, que é para transformar a realidade onde elas estão, do seu local, da sua comunidade. E aí, nesse evento que a gente teve, nos últimos dois dias, elas apresentam esses projetos e tem lá a premiação para o melhor projeto. E aí, são várias temáticas. ESG, gestão na propriedade, finanças na propriedade. Então, assim, é muito gratificante porque a gente vê essa transformação. Inclusive, amanhã a gente vai estar aqui lançando o livro da ALMA, que a gente conta essa história. E a gente fez uma pesquisa com as alunas, para entender justamente qual é o impacto da academia na vida delas. E aí, a gente vê lá o quanto que elas passaram a se envolver mais com o negócio, a se reconhecer enquanto produtoras rurais, e não apenas a esposa do produtor ou a filha do produtor. E passaram também a se engajar mais em ações coletivas. Então, estar numa diretoria de cooperativa, estar numa diretoria de associação, estar participando de movimentos de mulheres, que isso, para a gente, é importante como resultado do programa. E esse é um projeto, um programa muito disruptivo, né? Porque eu acho que ele traz uma bagagem e uma autonomia muito grande para as mulheres, né? Um despertar, assim, para o alcance até onde elas podem chegar. E também, sem dúvida nenhuma, é uma lição, né? Um aprendizado além do conhecimento técnico. Lógico, o conhecimento técnico é importantíssimo, né? O desenvolvimento, mas é uma coisa muito além disso, né, Camila? Sem dúvida. Acho que tem a parte de conhecimento técnico. Eu falo assim, elas vêm pelo conhecimento técnico. Mas, ao longo do programa, elas vão descobrindo que elas podem se desenvolver em termos de comunicação, de networking, de relacionamento. E tem todo um despertar ao longo do projeto. E aí, elas acabam descobrindo que uma das coisas mais importantes, além do conhecimento técnico, é a rede de relacionamento e de conexão que elas fazem durante todo esse processo. E que tem ali o teu ápice no evento final que a gente faz aqui no dia anterior ao Congresso. É tipo uma entrega do TCC, é isso? É isso mesmo. Mas não é só projeto... Não é só o plano de ação. É o projeto implementado. Elas apresentam resultado mesmo. Isso eu achei muito interessante. Eu vi um case lá da Simone, né? Da LARC. Foi espetacular, inclusive. Muito emocionante ver elas comemorando aquele resultado. Foi o relatório ESG da propriedade dela. E ela tem toda uma história familiar. Ela é uma pequena produtora de granja, né? Produtora de ovos. Então, tem toda uma questão aí de superação, de perdas que ela teve na família. E aí, pra ela conseguir fazer esse relatório ESG e demonstrar o que eles já fazem em termos de sustentabilidade ambiental, social, como que elas estão planejando a sucessão familiar, foi um processo super emocionante. Eu lembro que a Simone até citou o pai dela emocionada nesse momento. Isso, porque ela perdeu o pai muito jovem, mas já está preparando a filha pra fazer a sucessão. Isso que é bacana. Isso é muito legal. E, Cláudio, essa troca, essa comunhão, não só falando do projeto Alma, mas essa comunhão, que é essa base que a FIA traz, é muito importante pro desenvolvimento do agronegócio, né? Não só essa questão da aplicação do conhecimento, mas essa comunhão em troca de experiência, né? Sim. A FIA tem uma abordagem muito aplicada, ou seja, a gente trabalha muito próximo, né, das empresas, das organizações, procurando tanto levar conteúdos de conhecimento, mas também aplicar, como a Camila mencionou, a gente quer ver a coisa acontecer, né? Então, nós temos programas na área de governança e sucessão dentro de empresas do agronegócio, programas na área de SG, temos um programa de preparação de conselheiros e conselheiras, tanto para atuar em empresas de uma forma geral, como especificamente em cooperativas agrícolas. Então, a gente procura customizar as nossas ações para aquelas necessidades específicas que vão ser efetivamente implementadas, ou seja, transformativas para a realidade daquelas organizações com as quais a gente trabalha. Esse sempre foi, na verdade, o DNA do nosso programa do Pensa, dentro do ambiente da FIA. É isso aí, pessoal. A FIA, que é especializada, né, uma escola especializada em business, e tem um viés muito grande dentro do agronegócio, despontando aí, né, com inovação, com inteligência, e é muito legal para nós aqui do programa Radar Agro poder partilhar um pouco disso com vocês. Viu, pessoal? Eu falei aqui com o Claudio Pieiro, que é o coordenador aqui do Pensa. Obrigado, viu, Claudio? Obrigado, eu que agradeço. E falei também com a Camila, que é ela que lidera o projeto Alma, ela está à frente de tudo. Obrigado, viu? Obrigada. E parabéns de novo pelo projeto. Obrigada e um abraço aí para a nossa audiência. É isso aí, pessoal. Nossa cobertura não para por aqui. Até porque esse congresso tem muita, muita, muita coisa boa a se falar. Fique ligado aí no nosso canal do YouTube, em nossas redes sociais, e não perca nenhum momento. A gente se vê já, já.